Saudações caros santos e fiéis irmãos em Cristo. Continuando no segundo livro dos reis, no capítulo 2, vamos ler o versículo 9. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu, Diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu, Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Quando Eliseu fez esse pedido para Elias, ele já era o seu ajudante há muito tempo. Ele apelou ao costume da época, onde o primogênito recebia uma porção dobrada da herança. Eliseu fez um pedido porque na sua caminhada como discípulo, ele viu o agir de Deus. Ele viu o poder de Deus agindo debaixo de uma unção na vida do profeta Elias. E ele almejou uma porção dobrada, não para ser superior ao seu mestre, não para ser melhor ou para ter mais poder, e sim para poder ajudar a outros e principalmente mostrar o poder e a grandeza do nosso Deus. Houve uma transferência divina. E Eliseu finalmente recebeu, não de Elias e sim da parte de Deus, essa porção dobrada do espírito de Elias. Isto fica evidente, porque o próprio Eliseu fez o dobro de milagres que fez o profeta Elias. E no capítulo 4 vemos ele fazendo quatro milagres. Primeiro, multiplicou os recursos de uma viúva. Dois, ele ressuscitou o morto. Três, ele curou uma panela que estava envenenada. E quatro, ele fez o mesmo milagre que Jesus fez, multiplicando os pães. Se nós tivermos a atitude correta e pedirmos para sermos usados por Deus, Deus não faz acepção de pessoas e sim de atitude. Deus fará uma transferência e usará as nossas vidas com poder. Oremos, Senhor Jesus, nos ajuda a receber o teu dom para agir no teu poder e ajudar a outros em nome de Jesus.